Oh meu amigo Depois que você deixou de ver A luz do sol O sol ficou mais triste E a estrada escureceu Oh meu amigo Oh meu amigo As coisas não andam fáceis aqui Ninguém pra conversar E por isso eu lembrei de você Oh meu amigo Espero que estejas bem Em algum lugar Um dia eu vou te encontrar Oh meu amigo Oh meu amigo Espero que volte Um dia eu vou te encontrar Um dia eu vou te encontrar Oh meu amigo Oh meu amigo Espero que estejas bem Eu vou te encontrar Um dia 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 eu vou te encontrar Obrigado.